Para ir além de todos os astrais Ir além do bem dos seres normais Ir além do trem dos animais Tenho que apagar todos os sinais Pode ser só um deserto imenso, quieto Foi assim que eu vi Ou melhor, a gente dá um tempo certo Não deixar explodir Como viver era pra ser Um dom, tudo de bom Tomem o tom, luz da manhã Para poder, para melhor Parar, para gozar Ser e não ser Filhos do sol Para ir além de todos os astrais Ir além do trem dos animais Só pensar Esse universo imenso Perto Cintilando Pra nós Perto Perto Paraíso além dos animais Paraíso além dos animais Ou melhor, a gente dá um tempo certo Não deixa explodir O planetário homem, toda a sua história Tudo acontece agora O sagrado instante Para viver, para morrer O paraíso em chamas sobre a cabeça Preciosa luz de glória Onde ainda há tempo Para dançar Para brilhar O paraíso em chamas sobre a cabeça